Neymar e Bruna Marquezine surpreendem a todos com casamento e lua de mel nas Maldivas. O mundo está empolvorosa com o furacão de fofocas que está tomando conta das redes sociais e revistas de celebridades neste momento. Neymar e Bruna Marquezine finalmente quebraram o silêncio e revelaram detalhes chocantes sobre seu casamento secreto e a luxuosa lua de mel. Mas calma lá, essa história vai muito além do que você imagina. Tudo começou com rumores vazados sobre o casamento do casal. Dizem que alguém próximo foi o responsável por espalhar essas informações explosivas para a imprensa. Mas a confusão se intensificou quando fotos do evento íntimo surgiram misteriosamente em sites de fofocas. Uma fonte anônima teria vendido essas fotos exclusivas para tabloides, desencadeando um verdadeiro furor. Os fofoqueiros de plantão não perderam tempo em apontar dedos, sugerindo conexões direto diretas com a ex-noiva de Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi. E para a surpresa de todos, Biancardi não se calou diante das acusações. Ela não só negou qualquer envolvimento no escândalo como soltou uma frase que deixou todo mundo de queixo caído, insinuando que quem planta vento colhe tempestade. Isso levantou especulações sobre uma possível vingança contra Neymar e Bruna Marquezine, especialmente diante dos rumores de uma reconciliação do casal Brumar. Os fãs de Bruna Marquezine e Neymar estão fervendo com a atitude da influenciadora. Enquanto isso, a verdade sobre o casal Brumar está prestes a ser revelada. Preparem a pipoca e fiquem ligados, porque essa é apenas a primeira parte de uma saga cheia de intrigas, traições e corações partidos. Até agora, nenhuma fonte oficial ligada a Neymar e Bruna Marquezine confirmou os rumores, então tudo indica que são apenas especulações dos fãs. Vamos continuar de olho para trazer qualquer novidade em primeira mão.